Oi, oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Letícia do blog Moda Rotina Pensei em gravar esse vídeo quando eu voltasse pro Brasil Só, gente, que falta um tempinho ainda pra eu voltar pro Brasil E eu fiquei com medo de acabar esquecendo o preço das coisas Porque eu já perdi a notinha, porque eu sou uma anta E só tenho a notinha da H&M E pra mim, vídeo de comprinha sem preço não faz sentido algum Então fica a dica aí pra você que já fez vídeo de comprinhas Eu quero sim ver o que você comprou, mas mais do que isso Eu quero saber quanto você pagou pra saber se eu posso comprar igual o seu Então por isso eu reservei esse sagrado momento da minha viagem Pra eu mostrar logo o vídeo de comprinhas Caraca, tem mais coisa ali Enfim, é porque eu tô vendo que tem mais coisa que eu esqueci de colocar aqui É, vim mostrar logo pra vocês tudo que eu comprei de Paris Então vamos começar! Bom, pra não dizer que eu não comprei nada na Champs RZ Eu entrei na Finac desesperada e comprei esse adaptador Tá vendo? Porque a tomada aqui, ela é assim, normal Só que ela tem um cabo pra frente Que aí você tem que ter essa bolinha aqui pra encaixar, entendeu? Daí eu comprei esse adaptador Foi a única coisa que eu comprei na Champs RZ O adaptador foram 10 euros, caro O eu não paguei 3,80, tá gente? Quando eu troquei tava 3,80 Então tudo vocês precisam multiplicar por 3,80 Pra ter noção do preço em real, tá? Mas o ideal é você não ficar multiplicando não Bom, se você já trocou o seu dinheiro, tá em dólar, vive a vida Se não você vai... em dólar Em euro, vive a vida Se não você vai morrer do coração Enfim, comprei esse adaptador na Finac A Champs RZ é bem cara, tá? Não compensa comprar na Champs RZ Então eu não comprei nada na Champs RZ Em uma farmácia, foi a única coisa que eu comprei em farmácia Eu comprei essa água termal da La Roche Da La Roche Da... da La Roche mesmo A City Farm é a farmácia mais barata de Paris E eu não fui Eu tentei isso, só que tava fechado, tá gente? Tentei no domingo e tava fechado Porque os outros dias eu tinha roteiro Eu não ia parar o roteiro pra ir na farmácia Então eu comprei esse... Numa farmácia qualquer lá mesmo Eu comprei essa água termal da La Roche Posse, acho que é assim que se fala Posse, sei lá E eu era doida pra ter uma água termal Já fiz até um post sobre água termal E aí no Brasil é um absurdo Mas aqui custou 8,80 euros Então se você vier pra Paris Compre essa água termal aí Que é show de bola Tá, na H&M Eu fui na H&M do shopping Ai, não lembro Mas foi bem afastado Então eu acho que é uma das H&Ms mais baratas Porque eu entrei na H&M da Champs RZ E eu não gostei de nada Nem achei tão barata Nem gostei de nada Não tinha nada, né? Deixa eu dizer Daí eu fui nessa outra de um shopping lá Que tem a Primark Vou deixar o endereço no post do blog Do shopping E da H&M eu tenho a notinha Então vamos lá Eu comprei na H&M Essa saia maravilhosa Que foi um achado master Que eu usei, tipo, todos os dias da minha viagem E ela foi a coisa mais cara Que eu comprei na H&M Que ela custou 14,99 euros 15 euros, né galera? Comprei também Esse casaquinho Tipo, kimono Mas não é kimono É mais meio que sobretudo Ele é pretinho E comprido assim, ó Se você entrar aí no meu Instagram Tem várias fotos com esse casaquinho Ele é compridinho nas costas Eu paguei nesse casaquinho 9,99 euros, tá? Comprei também esse chapérito Lindo Eu nunca tive nenhum chapéu Na verdade eu julgava um pouco chapéus Só que eu achei esse bem bonito Fiz vários looks com ele Ó Ele é bem gracinho assim, ó Super tendência E eu paguei na H&M 12 euros 2,99 13 euros, tá? Bom, gente Na Primark Que é a loja de departamento mais barata Do universo Eu comprei várias coisas Vou tentar mostrar rápido pra vocês Bom Olha Que bom Comprei esses 4 pacotes de lencinhos demaquilantes Dois pra mim Dois pra minha mãe Porque a gente ama E eu paguei 1,50 euros Em cada um, se eu não me engano Ou foi 2 Não, foi em cada um mesmo 1,50 euros em cada bichinho desse daqui Daí eu comprei 4 Já testei e gostei muito Lá no Brasil é bem caro esse negócio Principalmente da Nivea É caro pra caramba Então eu aproveitei e comprei 4 Comprei esse kitzinho de esmaltes lá também Que eu não vou falar o preço Porque é pra presente Pra uma amiga minha Comprei esse Esses cordões lindos São vários cordões Olha, tá vendo? É meio roots assim Daí eu comprei pra minha irmã Então eu não vou falar o preço Só pra ela achar que foi tipo Mastercard Comprei esse cordão aqui Pra mim também É... Peraí, deixa eu entender Que eu já usei Daí ele tá meio confuso Aqui Ó, ele é lindo E esse aqui foi bem baratinho Na verdade só tinha ele E aí quando eu vi o katei Tipo assim Vaza todo mundo Que esse cordão é meu Então meio que um dia no vídeo Eu vou conseguir mostrá-lo Peraí E pronto Ele é assim Olha que lindo Ele é perfeito E ele custou 5 eurinhos 5 eurinhos Bem baratinho É... Comprei esse negócio aqui De unha Você enfia a unha Assim ó Você enfia a unha aqui dentro Roda Daí limpa a sua unha Já mostrei lá no Snapchat Que funciona E eu paguei Uns 50 euros também Bem baratinho Gostei muito Eu achei que não fosse funcionar Por isso que eu só comprei um Porque se eu soubesse que funcionava Eu tinha comprado Pra todas as minhas amigas Não sei se vocês já viram Essas luzinhas Que toda blogueira tem No fundo do quarto Deixa eu mostrar pra vocês Tipo São várias rosinhas Assim ó E é um fio Daí todas elas Piscam ou ficam acesas Sabe? É bem lindo Bem lindinho mesmo Eu sempre quis Ter esse negócio Mas como sempre Lá no Brasil É um absurdo Não sei se vocês estão entendendo O que que é Mas é pra enfeitar o quarto Eu amo essas coisas Daí Opa Acabei de quebrar uma Por sinal Mas é só encaixar aqui Pronto Essa caixinha Com essas luzinhas Gotinhas de luz LED Custou 4 euros Bem baratinho também né Agora gente De roupa Vamos lá De roupa pra Ah não Peraí Eu vou mostrar isso logo Esse aqui é um quadrinho Super fofo também Que tá escrito Everyday is an adventure E esse quadrinho Foi 4 euros também Eu amo quadrinhos Meu quarto tem vários Eu não sei se esse eu vou pendurar Na parede da minha cama Ou se eu vou pendurar Na porta do meu quarto Que eu achei muito lindo Tá De roupa na Primark Eu comprei Essa blusinha Linda Gente olha só Roupa Todas as roupas Eram até 10 euros Nada passou de 10 euros Então eu acho que Eu não vou falar uma por uma A maioria das 6 euros 5 euros 7 euros Nada foi mais que 10 euros Tá bom Então eu acho que Essa informação Já é relevante o suficiente Pra eu poder mostrar Sem falar preço Então Essa blusinha linda De manguinha Que eu já fiz look do dia Com ela Cinza Eu amei Amo esse estilo de blusa Comprei Essa blusinha preta Tá até na etiqueta ainda Essa aqui foi 5 euros É tudo nessa faixa mesmo Aquela cinza também Acho que foram 5 euros Essa blusa preta Ela é mais ciganinha Assim sabe Mais larguinha Eu achei maravilhosa Também Essa blusinha vermelha É lindinha Lindinha Ó Ela é tipo de Tipo de camurça Ela é mais pro vinho Tá Tá meio vermelhinho Simples Ela é mais pro vinho Essa blusa linda De pelinho Super quentinha Ela tá de trás pra frente Até Mas eu não vou desvirar não Ela é azul de pelinho E tá parecendo fio Porque ela tá de Pelo avesso Mas ela é bem gostosinha Ó Não sei se ela não tem que entender Como que ela é Bem fofinha Deixa eu mostrar O pano direito pra vocês Assim ó Amei É E aí acho que de roupa Foi só isso pra mim Daí eu comprei essa blusa aqui Pra minha mãe Muito linda Mas eu não sei se ela vai gostar Ó Ela é preta Bem linda Comprei esse jogo Com várias meias Que custou 3 euros E ganharam 200 meias pretas Todo ano meia Gente Pro meu sobrinho Olha que coisa mais linda Comprei essa blusinha Escrito rock Olha que fofura 7 euros Essa blusinha Comprei essa calça Vinho Maravilhosa Ai gente Já tô vendo Ele vestindo essa roupa A calça Foram 6 euros Olha que gracinha Comprei Esse tênis Da coisa mais linda Desse universo Pra ele também Que custou 4 euros Pra ele foi só isso Graças a Deus Tá Comprei essa bolsa Ai tô falando muita palavra Comprei né Essa bolsa linda Custou 12 euros Eu me lembro E eu tô usando ela Todos os dias É maravilhosa Tipo Se ela quebrar Já compensou o valor Porque eu já usei super De sapato Gente Eu comprei essa botinha Maravilhosa Camussa Camussa Mostarda Linda Que custou 10 euros E gente Eu não sei se o material dela É bom Mas eu usei tipo Todos os dias em Paris Todos os dias em Bruxelas Vou usar todos os dias em Barcelona Então já compensou Amei muito E sei que muita gente gostou Porque eu gostei Algumas pessoas comentaram Comprei esse tênis Também na Primark Custou 10 euros Lindo É muito parecido com o meu da Avon Que foi 300 reais no Brasil Que eu nunca mais ia comprar Achei maravilhoso Super confortável 10 euros também Beleza Da Primark foi isso Tá gente Da Primark foi isso Daí de lembrancinha Eu comprei 400 mil torres Pra dar de presente Pra todo mundo que eu amo E que eu não amo também Que eu só gosto Mentira Eu só dou presente Pra quem eu amo mesmo Então comprei essas torres Comprei a prata A envelhecida E a dourada Foram 12 torres Por 2 Não 20 Sei lá Não 10 torres Por 2 euros Eu vou falar o preço Menos que eu foda Ser só uma lembrancinha Daí eu comprei pra mim Porque eu faço coleção Tipo Todos os lugares que eu vou Eu compro uma paradinha dessa Que é esse globinho De neve De Paris Eu não gostei muito Desse globinho Mas os outros Estavam meio caros Esse é meio preto e branco E bruxelas Eu comprei o mais bonitinho De bruxelas Daí todo lugar que eu passo Eu compro Comprei duas canetas Uma pra minha amiga Carol Ah tá Isso aqui gente Custou 6 euros Comprei duas canetas Que eu não lembro o preço Mas foi ou não foi caro Duas canetas Uma pra minha amiga Carol Chata pra caralho E essa pra mim Se eu não levar Se eu não levar Apenas pra ela Pra ela nem matar Eu acho que foi Tipo 2 euros Cada uma Comprei esse copinho De De Vodka Pra minha amiga Também Escreto Paris Que eu achei Irada E Que mais Acho que acabou Agora Eu não estou De Vossos Que isso Aleluia Irmão Esse foi o vídeo De comprinhas de Paris Espero que você vá Para Paris Curta muito Essa cidade maravilhosa E faça contas também Todas as informações Relevantes Estarão no post do blog Então Um beijo Tchau